Será enterrado amanhã o corpo do jovem que morreu em um acidente nesta madrugada em Arasatuba. E os números de acidentes e de mortes no trânsito da cidade preocupam, viu? Já que tiveram aumento em relação ao ano passado. A Secretaria de Mobilidade Urbana fez um plantio de árvores para simbolizar a falta de consciência por parte dos motoristas. As árvores plantadas simbolizam as vidas que foram tiradas das vítimas no trânsito de Arasatuba. A mais recente foi a do jovem William Henrique dos Santos Souza, de 27 anos. Ele morreu ao bater a moto que conduzia em uma árvore no portão desta casa, na madrugada desta segunda-feira. De janeiro até agora, Arasatuba registrou 13 mortes no trânsito. Um aumento de quase 45% em relação ao mesmo período do ano passado, quando morreram nove pessoas. Para a Secretaria de Mobilidade Urbana, ainda falta conscientização de motoristas e motociclistas. Nós trabalhamos em cima, na verdade, de três vertentes, né? Que é a engenharia de trânsito, a educação, que as palestras que são dadas, atingimos um público de 25 mil pessoas já. E nós também temos a fiscalização. Mas isso não vale nada se as pessoas não tiverem consciência e andar devagar, aquele grande vilão que é o celular que tira a atenção do trânsito. O Alex, por pouco, não entrou nessa estatística. O jogador de vôlei sofreu um acidente de moto há quatro meses. Até hoje, as marcas no corpo trazem a lembrança do medo. O carro não respeitou o par e achou que ia dar tempo, que moto é mais rápida, né? Mas achou que ia dar tempo e ultrapassou e bateu de lado na minha moto. E aí deu perca total. Eu quebrei minha tíbia, né? E aí eu fiquei praticamente uns três dias no hospital também para fazer a cirurgia na canela. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, em relação ao ano passado, Arassatuba registrou um aumento de mais de 14% no número de acidentes de trânsito até setembro deste ano. A cidade está na contramão das estatísticas, já que Rio Preto, por exemplo, registrou uma redução de aproximadamente 16% no mesmo período. Em Presidente Prudente, a queda foi um pouco mais tímida, chegando a quase 2%. Para esse instrutor de autoescola, uma série de fatores devem ser levados em conta para esse aumento. Devido à negligência do condutor, negligência da parte de quem cuida da sinalização, da parte asfáltica da cidade, então tudo isso vai contribuindo para um trânsito que não seja tão seguro. Por exemplo, o trânsito em si é um conjunto, onde todos têm que estar ali contribuindo para que tenha uma harmonia para todos que estão utilizando o trânsito no seu dia a dia. Para tentar frear o aumento das mortes no trânsito, o próximo passo da Prefeitura é instalar radares de velocidade no município até o ano que vem. A expectativa é que no começo do ano, no primeiro trimestre, nós já tenhamos os radares. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Arassatuba informou que uma equipe da secretaria será enviada ao local citado na reportagem para realizar uma vistoria técnica, estudando as possíveis formas de melhorias e, se necessário, será analisada a possibilidade de instalação de semáforos. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Arassatuba informou que uma equipe de